Pneu furado, bora lá fazer o remendo junto então. Bom turma, o primeiro passo é vocês tem que passar a corrente para o menor cog aqui no K7. Tem que passar a marcha para ele ficar aqui, para você estar sacando a roda fora. Assim vai facilitar melhor na hora de tirar a roda. Agora então que a gente já passou aqui para o menor cog que tem no K7, nós vamos estar sacando a roda fora. O segundo passo nós vamos estar tirando a roda, afrouxando aqui. Beleza, já está bem frouxinho. E agora é só você puxar a bicicleta para cima e empurrar o pneu para baixo, a roda para baixo. Veja como já saiu. Agora com as espátulas eu vou usar ela para remover o pneu, que a espátula ajuda bastante sem passar muita dificuldade. Com uma espátula eu vou encaixar aqui na borda do pneu e a outra pontinha, ela tem um rasguinho aqui, que é onde ela vai encaixar no raio, facilitando ainda mais para estar sacando o pneu fora. Veja bem como está saindo bem facinho aqui. Agora é só tirar o bico aqui fora. Eu fiz um furo de propósito para estar trazendo para vocês como remendar certinho. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo achar o furo sem precisar encher um pouquinho mais, que daí facilita também na hora de achar o furo. Como eu estou passando um pouco de dificuldade para achar o furo, eu vou encher um pouquinho mais. Ó, já achei. Veja como foi mais fácil achar o furo enchendo um pouco mais a câmera. Agora com uma lixinha, nós vamos estar lixando aqui no furo para fazer o remendo. Lixa bem ali na área onde vai ser remendado para que a cola pegue bem. Agora o remendinho e a cola. Aqui o que você vai fazer? Você vai tirar essa película de baixo que tem aqui, ó. E vai deixar só essa parte aqui. Com a cola agora, você vai passar um pouquinho em cima do furo e um pouquinho no remendo. Toma cuidado na hora de passar, que é espalha bem, mas logo em seguida já bota para remendar, porque essa cola aqui, ela seca bem rápido. Lanchar o furo aqui. E pressionando aqui, você aguarda aí uns 5, 10 minutinhos, que é para a cola pegar bem, para o remendo ficar bem bom. Sempre que for fazer isso, né, procure uma sombra. Quando estiver pedalando aí em dias de calor, né, que o sol estiver muito forte, faz debaixo de uma árvore, numa, sei lá, numa parada de ônibus. Para quem pedala no asfalto, né, que é para não ficar debaixo do sol. Agora aqui, ó, é só tirar essa película que tem aqui fora. Vou dar mais uma apertadinha aqui, só para ter certeza que ficou bom que não vai vazar. Agora então, nós vamos estar montando a roda de novo e botar ela no lugar. O remendo já está pronto. Bora lá. Com o remendo pronto, agora nós vamos dar uma enchidinha para ver se remendou bem mesmo. Perfeito. Agora então, nós vamos montar a roda. Galera, uma dica aqui, ó. É bom também passar a mão por dentro do pneu, porque às vezes pode ter sido um espinho ou um prego, né, alguma coisa do tipo. Que a gente às vezes acaba pegando na trilha, né, no asfalto. E assim, ó, passando a mão por dentro para ver se não tem nada ali ainda, né. Tudo ok. Para botar no lugar, é sempre bom deixar ela assim, ó, um pouquinho cheia. Que daí também facilita na hora de botar dentro do pneu. Aqui o bico eu já vou deixar na posição lá onde está o furo. E agora eu vou encaixar ela aqui dentro. Já encaixa a tampinha do bico, que é para depois ela não ficar correndo. Indo para baixo, para cima, ou acabar indo para os lados. E agora nós vamos encaixar o pneu. Perfeito. Agora já no lugar, nós vamos encher. Aqui eu estou fazendo sozinho, que é para demonstrar também para quem pedala sozinho, né. Mas se você estiver acompanhado aí com a sua turma de pedal, facilita bem mais, né. Que daí um segura, o outro vai fazendo as coisas. Fica bem melhor. Agora nós vamos encaixar o pneu no lugar. Agora para encaixar o pneu, é a partezinha que é mais chata. Mas o segredo aqui é só você jogar o câmbio para frente, ó. Encaixa a corrente lá dentro, ó. Confere bem se está entrando certinho aqui, ó. Confere para ver se o disco entrou certinho dentro da pastilha. E uma dica, para facilitar também na hora de botar a roda. Você abaixa o banco. E aqui, ó. Você só joga o seu peso para baixo. E puxa a roda para cima, ó. Aí você vai ver se entrou bem mesmo. Vamos conferir de novo. Tudo ok. Só fechar a blocagem de novo. Enrosca primeiro aquele lado de lá, que é para pegar pressão. Para você não precisar estar girando demais aqui, ó. Gira aqui também, facilita bastante. Viu que pegou o aperto lá. Viu que já pegou mais ou menos um aperto aqui. Agora, só fechar a blocagem. Perfeito. Fechou. O disco está perretinho. Agora nós vamos conferir as marchas, para ver se está tudo ok mesmo. E é isso aí, galera. Pneu remendadinho. A roda tudo perfeitinha. E bora. Só dado. Bom, galera. O vídeo de hoje era esse. Espero ter te ajudado a estar ensinando como sacar a roda fora. E estar remendando o pneu. Grande abraço. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Tamo junto. E a gente se vê por aí. Valeu. Tchau. A CIDADE NO BRASIL